Alô galera que está acessando o portal Noturnos Aqui é Shaolin, amigo e também acessante da audiência desse portal maravilhoso Noturnos é simples, é só usar o dedo Não é usar o dedo, é usar o dedo Teclar, o mouse, abriu a janela, pulou dentro, arrebentou, arrombou, Noturnos O melhor portal de informação para essa balada maravilhosa que existe nessa terra Teresiana, meu bem, alope aí